De voz de fuso nós cai pro peão e as meninas encostam pra ver qual que é Se tiver de vestido vermelho embarcar no foguete e não volta a pé Nós pode te patrocinar, pode eu te dar uma condição Mas eu te não desrespeito os meninos, senão eu sou só vocês da condução Tu entra nessas contramão, depois fala que tá amando a gente A firma não consegue te entender, se cê ama o cordão eu te amo pingente Buscar sorrindo de uma bandida, atraiu elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma suruba generalizada Vou mandar bunda no peito, cutucada no grelo, tá pela cara puxando de cabelo E foi sussurro no ouvido, não sei o que vou fazer E amiga essa vem da minha ex, eu me esqueci Vou mandar bunda no peito, cutucada no grelo, tá pela cara puxando de cabelo E foi sussurro no ouvido, não sei o que vou fazer E amiga essa vem da minha ex, eu me esqueci A mentira do beat que faz chá, a batida do grave que faz bum O jeito é o que não sou, o refrão que vence e dá vida pro seu bumbum Que é para papá, 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 papá no seu bumbum E é o que tem teu agora, de mediterê E é o que tem teu agora, de mediterê, 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 de mediter Pede o vestido vermelho e vai cá no foguete e não volta a pé Mas pode te patrocinar, pode te dar uma condição Mas eu se não desrespeito os meninos, se não é só vocês da condução Tu entra nessas contramão, depois fala que tá amando a gente A firma não consegue te entender se cê ama o cordão ou se ama o pingente Os cachorros de uma bandida, atraiu elas na lábia Se tu não sabe o que que é isso, é uma surruba generalizada Se tu não sabe o que que é isso, é uma surruba generalizada Foi mão na bunda, no peito, cutucada no grelo Tapa na cara, puxando os cabelos E foi sussurro no ouvido, não sei o que vou fazer Que amiga é essa, fez da minha ex, eu me esqueci Foi mão na bunda, no peito, cutucada no grelo Tapa na cara, puxando os cabelos E foi sussurro no ouvido, não sei o que vou fazer Que amiga é essa, fez da minha ex, eu me esqueci O ritmo do beat que faz chá Na batida do gráfico que faz boom DJ teu que lançou, refrão que vixi E dá vida pro seu bumbum Que é parar pra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No seu bumbum Que é parar pra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No seu bumbum Que é o que aconteceu agora Que é o que aconteceu agora Vai!